Música No último bloco, nós falávamos da chegada dos primeiríssimos imigrantes vindos de Hamburgo ao Brasil e eles fazem aquela escala que depois seria tradicional, até com períodos de quarentena, né? Ali no Rio de Janeiro, não sei se na época eles adotavam quarentena Não, já existe, já existe a quarentena, tem médico da corte para esse pessoal não trazer epidemias para dentro do país e às vezes se matava gente que estava doente para não trazer epidemia Nós temos notícia de um navio que está trazendo italianos em que o médico sanitarista manda distribuir veneno para todas as crianças que estão a bordo do navio porque havia uma epidemia de crupe quer dizer, resfriar tão forte que fechava a garganta das crianças e para não passar adiante se fez limpeza Isso depois se faria aqui na região de São Marcos, no Rio Grande do Sul também eliminar imigrantes ali Tem tanta sujeira para baixo do tapete, né pastor? tanta coisa aí, horripilante que eu jamais suspeitaria Nós somos um país que ama as crianças Mas falávamos então dessa questão da chegada o senhor dizia que esse primeiro contingente parte dele já fica no Rio de Janeiro, desembarca lá os demais virão aqui para o Rio Grande do Sul a gente já trata de como chegaram aqui, por onde entraram Mas essa questão, os que desembarcam no Rio de Janeiro já fazem a composição então desse corpo militar? Sim, é o que vai acontecer E é só dizer que o Dom Pedro I vai pagar um preço e a gente retoma o bloco anterior Os primeiros, os solteiros vão ficar no Rio de Janeiro Existem relatos, por exemplo, de um colono que vai se estabelecer depois em dois irmãos o Pedro Paulo Müller, que vai se tornar professor em dois irmãos e ele diz que o imperador em pessoa veio nos receber e perguntava de onde vinha, qual era a sua função Nós viemos com a nossa família para o sul e os solteiros ficaram no Rio de Janeiro Então, e no Rio de Janeiro eles vão ser realmente incorporados Existem materiais a respeito, livros que foram escritos sobre os mercenários do imperador Esse pessoal passou errado porque vale a lei da chibata no exército, as condições de alimentação Vai haver revoltas entre esse pessoal O que foi contratado com eles não é cumprido Eles não recebem o soldo Não recebem De vez em quando vem alguma coisa Porque nós começamos a nossa história endividados Sim Porque o... Nós começamos e continuamos Não, o Dom João VI O que gostou desse início? O Dom João VI vai levar todas as reservas do Banco do Brasil Que leva junto para Portugal Então, é um estado endividado De mais tarde, para reconhecer a independência do Brasil A Inglaterra vai exigir que nós assumamos parte das dívidas de Portugal Isso é política internacional Sim No financeiro Então, e esse pessoal Desses batalhões de estrangeiros Vão participar de campanhas na Bahia No Nordeste do Brasil São polícia pacificadora A gente diria hoje em dia Hoje E mais tarde Elas vão ser eliminadas Esses batalhões de estrangeiros Tem gente que vai ficar no Rio Tem gente que vai para a colônia de Rio Negro Que é um acampamento militar Hoje, Paraná Na época, a província de São Paulo Tem gente que vai para a Tapicirica da Serra Santo Amaro São Paulo E muitos vão vir para o Rio Grande do Sul Então, se você olha os sobrenomes das listas Desses mercenários Vocês vão ver que alguns vão se tornar pais de famílias Vêm para o Rio Grande do Sul Vão para as colônias onde já estão compatriotas E vão casar com as meninas Que, entre mentes, nasceram e se criaram aqui no Brasil Schaefer vai Ele não vai recrutar o seu pessoal somente em Hamburgo Claro que existem de diversos estados Pessoas que, livremente, sabem dessa possibilidade E vão oferecer os seus prédios Levanta a mão, né? Levanta a mão, vai para lá Schaefer vai entrar à direita Se nós olharmos para o hemisfério norte À direita de Hamburgo Na época, o ducado de Oldenburg Mas eu queria, pastor Antes de nós chegarmos lá na Europa De novo no Schaefer Eu queria explorar um pouquinho mais Essa questão do Dom Pedro O senhor dizia isso, eu acho muito instigante O senhor dizia que é o início do fim dele Sim Qual é o buraco que ele cava para si próprio, né? Porque houve um grupo nacionalista em torno de Pedro E Pedro continuava sendo um português Ele não podia negar isso E nós temos os nossos crioulos Que são os descendentes de portugueses nascidos no Brasil A exemplo de José Bonifácio Então existe todo um grupo Que quer um Brasil brasileiro Vamos dizer assim Sem a presença de estrangeiros Porque sempre sentiram o tacão dos estrangeiros A corte, os privilégios Era tudo para quem era português E o erro estratégico Que Pedro vai fazer É que para oficiais do seu exército Ele vai pegar belgas, inglesas, francesas Que estão no Rio do Janeiro Os soldados vão ser alemães Existem oficiais alemães Que tinham ficado aqui no Brasil Nós conhecemos o nome do historiador Van Hagen Cujo pai já era o diretor Da fundição de São João do Ipanema Hoje Sorocaba Que é a primeira grande fundição brasileira Quer dizer, são alemães A serviço da coroa portuguesa Que tinham vindo O pai da mineralogia brasileira O Daniel Pedro Müller O Önhausen Que vai ser governador da província de São Paulo Isso é tudo estrangeiro E a turma vai perguntar E nós? E isso é o começo do fim do Pedro Por ele politicamente Não ter sabido trabalhar essa questão Além disso, ele se indispõe com a loja maçônica Então, por isso, toda aquela pressão No fim, que ele vai embora E se tem que fazer todas aquelas peripécias Para que um menino Emberbe Sem dúvida Aos 14 anos Já seja declarado maior de idade Para pegar Mas aí nós temos elites brasileiras Agora Pegando a regência Agora o pai e a mãe dele O Pedro e a esposa Vão embora para a Europa Deixam o menino aqui A mãe já está morta A Leopoldina já está morta Ele vai Dizer E ele vai Bom, esses príncipes já sempre eram criados por preceptores O convívio com os pais era pouco E Leopoldina morre muito jovem Ela já morre antes dos 30 anos Mas atribuem isso também A um pouco da melancolia dele De Dom Pedro Quer dizer, ele teria crescido de forma um pouco melancólica Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito Eu acho que isso é um tópico normalmente pouco sensibilizado Dom João vai a Portugal e depois é preso Sim Ele é preso É uma coisa surpreendente E eu queria lhe fazer uma pergunta O senhor certamente estudou um pouco sobre isso A mim causa um pouco de Não sei se de insatisfação Ou mesmo de De inconformismo Diante das leituras Um pouco simplistas que se fazem Acerca de Dom João Nosso assunto fundamental é a imigração Mas tudo isso está Amalgamado Dom João vai a Portugal Acaba preso E a historiografia Pelo menos a mais recente Pinta Dom João como um idiota Um sujeito meio Ah, um homem que sai correndo atrás de galinhas É, uma coisa Não Ele O senhor concorda com essa visão? Não, não, não Ele é um político ardiloso Ele sabe muito bem Onde ele quer chegar E ele Tanto assim A recomendação para Pedro Que Pedro Encaminha a independência do Brasil Pelo menos a Casa de Bragança Sim Vai continuar Governando Então não tem nada disso Quer dizer Ele faz parte do anedotário Que nós temos a respeito do português Então esse preconceito em relação ao português É burro Então Em Portugal eles vão fazer as mesmas anedotas A nosso respeito Não Ele Ele estava bem assessorado Ele tinha um bom ministro O senhor acha que é um grande desserviço Quer dizer A nossa própria história Pintar o Dom João em particular Como um sujeito tão unécio Tão estúpido Eu vejo E ainda às vezes contando com verbas Verbas públicas aí De filmografia Às vezes para denegrir Sim A nossa origem Porque bem ou mal Somos também um pouquinho todos portugueses Eu acho que isso é um pouco Do fato de nós não termos um mito fundante Na nossa história Os nossos mitos fundantes Eles são negativos O contrário do Caligares Que foi presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria Ele chamou atenção Que escreve na Folha de São Paulo Até hoje Ele escreve muito bem É um homem inteligente Muito, muito bem E ele diz que nós temos um mito fundante Às avessas O México Fala da serpente plumada Que o encontro dos migrantes Chega ao ponto Onde hoje Está Tenochtitlan A cidade do México E lá encontram a serpente plumada E lá vão começar com a sua civilização Os judeus Tem o Abraão e Sara Migrando e coisa assim Nós não temos um mito fundante assim O próprio nome do país Brasil É artigo de exportação É uma madeira Que você derruba na mata Leva para o litoral Para ser exportado Não é uma área em que se investe E o Brasil sempre foi um território Onde se tirou Ao invés de investir Por muito tempo Isso marcou a nossa história Então nós quando nos referimos ao Brasil Nós nos referimos sempre de maneira negativa E não positiva Esse país não presta Essa terra não presta Essa terra tem um povinho que eu vou te contar Então nessa forma Que nós vemos Então a forma De nós falarmos Sobre os governantes Dificilmente é de forma Respeitosa A não ser em épocas De ditadura E de repressão Aí a gente tem muito respeito Do senhor presidente Nós não temos a presidente Rousseff A Dilma falou A Dilma disse Sim O FHC falou O Lula falou Essa informalidade Não Eu não sou um tipo formalista Sim Mas eu acho que Nós Dificilmente acentuamos os valores De nossos governantes É sempre uma leitura muito negativa E isso Isso marca Então daí já logo vem O político não presta Bom O político não existe Existem sempre políticos Sim Nós dificilmente vamos falar Das figuras dos estadistas Porque a gente sempre desconfia Que a sua figura Esteja sendo construída É algo de errado Com algum interesse Sempre tem algo Tem algo de errado Tem algo de podre É sempre Shakespeareano Tem algo de podre No reino Da Dinamarca Da Dinamarca Então Eu acho que isso faz Um pouco parte Da nossa tradição E a nossa forma De ler Por exemplo A Argentina Sempre tem ditadores Nós só sempre Temos presidentes É Nós jamais vamos dizer Que Costa e Silva Foi um ditador Que Castelo Branco Foi um ditador Que Vargas Foi um ditador Não É o presidente Getúlio Vargas A Avenida Presidente A Avenida Presidente Castelo Branco A Avenida Presidente Costa e Silva Na entrada Na entrada de Itacoari O senhor sabe O senhor sabe que Essa questão Da irreverência Para a gente Explorar um pouquinho Nesse bloco E depois eu proponho O senhor que retomemos A questão da imigração Em si Mas acho que O senhor fala Do mito fundante Nós temos Nós temos essa irreverência Brasileira Ela quem sabe Contém um veneno Da falta de um certo freio Ou seja Ela é um pouco Descontrolada E nós temos Um mito Do século XX Que é o Macunaíma Sim Mário de Andrade Mário de Andrade Quer dizer É uma coisa Ele é um herói Às avessas É herói Às avessas E parece que nós estamos Parece um pouco A nossa sina E isso tudo tem Certamente tem um pouco A ver também Com a imigração Com o branqueamento E veja Pela Pela coisa Quer dizer Nós começamos Com degredados Gente que não podia Ser quem era Sim Você tem Você introduz O africano À força Ele não vem Porque ele quer E quando pôde Ele fugiu Para o litoral Porque a mãe África Ficava do outro lado Lá estava o mito Não é E veja Por exemplo Na religiosidade África Africana Afro As divindades São todas africanas Elas vêm da África Isso foi A religiosidade Foi o que Manteve identidade Se você Pensa no Italiano Que veio para cá Ele vem para fazer A América Isso significa Quando tiver feito O pé de meia dele Ele vai voltar Porque a verdadeira História Está lá Bom E ele nem veio Para cá Para ser cidadão Ele veio para cá Porque se precisava Do braço dele Do alemão Se precisava Do braço dele Seja na guerra Seja na produção De alimentos O alemão É do italiano Na lavoura Na cafeicultura Na lavoura E quem trabalha A terra Faz trabalho indigno Ele é o grosso Por isso a expressão Colono grosso Nego grosso É o que faz o trabalho Com as mãos Esse negócio Que trabalho Dignifica o ser humano Não é coisa De Brasil Você para ser brasileiro Você tem que ser esperto Então E o único Que o alemão Pensava Sonhava Em poder voltar Para a Europa Algum dia Eu tenho cartas Do meu avô André Chegado a Montenegro Em 1912 Que ele escreve Para a mãe dele Que ele ainda Não conseguiu Juntar o dinheirinho Para mandar Para ela Para ajudar Então O sonho De poder um dia Voltar Esse teve presente A geração seguinte Não A nossa terra Está aqui O nosso futuro Está aqui Não tem volta Até que você descobre Que não tem volta E o único Que sempre disse Sim a essa terra Foi o indígena E por isso Ele foi massacrado E continua sendo Massacrado Até hoje Então Essa falta De um mito Fundante Leva a problemas De construção De cidadania De reconhecer Que o outro É diferente Que ele tem o direito De ser diferente E isso Vai ter Influência Nos mais diferentes Setores Então Você está negando Sempre os valores Do outro E com negação Você não constrói Você tem que ter Propostas positivas Para alterar Nem se educa Nem se educa Filhos Sempre com Não É preciso Reforço positivo Isso também vale Levando Para o extremo Parcial A base Da pedagogia É o princípio Da aceitação Onde não existe Onde você não é aceito Assim como você é Você não consegue Ser modificado Você não vai contribuir Isso é o problema Isso é o problema Das nossas cidades Da urbanização Hoje no Brasil Que quem está chegando Está chegando Para atrapalhar Interessante Ele vem para Para desestabilizar E como massa O lugar dele É a favela Ele já chega Mal instalado E vai ser colocado Na periferia Eu fecharia Esse bloco aqui Só fazendo Um último comentário Consigo Para que o senhor Possa Colocar a sua opinião Interessante Aquela questão Voltando só Aquela questão Do Pedro Ainda quando ele Recruta a gente De fora O senhor dizia Que era preciso Trazer pessoas Que não tivessem Vinculação com Portugal Mas de alguma forma O Brasil já formaram Um pinguinho De nacionalidade Pelo menos Na própria invasão Dos holandeses Século XVII Os holandeses Estavam aqui A Companhia das Índias É um grande empreendimento Globalizante A Companhia das Índias Orientais Ocidentais Aqui se instala E o Brasil Depois os vai Mas aquela Pelo menos estudamos Isso nos bancos escolares Isso nos foi contado Dessa maneira Que nós tínhamos ali Que já havia ali Até indígenas lutaram Quanto os holandeses E coisa e tal Foram forças usadas Aquela semente Que poderia ter brotado lá Era insuficiente Era fraca É insuficiente Quando há Inconfidência mineira Vamos pegar mais perto Aqui Os paulistas Foram ajudar Os mineiros Não Eles ficaram sozinhos Se lixar No caso da Bahia Da Guanabara Alguém vem Auxiliar ali Não Se põe índia A lutar contra índio É Se dizimando Os taboios A própria confederação Dos taboios A França Antártica Também se associa A uns e outros Mas quem é que era O pessoal da França Antártica Os Oguenotes São protestantes Franceses Que estão procurando Espaço de liberdade No Brasil Não tem lugar Para espaço de liberdade De lugar diferente Tem que mandar embora Qual é o problema Do Brasil Holandês O Brasil Holandês O grande problema É a administração De 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 Nassau Nassau Vai permitir Que a pluralidade Religiosa E cultural Impere No Nordeste Os antigos Judeus Que tinham sido Cristianizados A força Voltam a judaizar No Recife É instalada A primeira Escola Talmúdica Das Américas Interessante Onde você vai estudar O Talmúdico Seria uma faculdade De teologia judaica Sim Lá vai ter Sinagoga Cemitério Judaico Quando Os holandeses Vão ser expulsos É novamente O padroado Que volta A imperar A religião Do rei português Ela que é importante Ela é a única A uniformidade Tem que ter Que está presente Para onde é que vão Esses judeus Do Nordeste Vão fundar Nova Amsterdã Interessante No hemisfério norte Que hoje é Nova York E se você entra Na sinagoga De Nova York A mais antiga Os livros de Jesus Estão todos feitos Em língua portuguesa O senhor teve a oportunidade De estudar? Não, eu me ocupei Com essa questão Da Bodeira O senhor do Acre É até nebulosa Se houve corrupção Para a compra Do Acre O Farquhar O Farquhar Que teve lá E construiu a madeira Mamoré É o mesmo Farquhar Que manda Matar aqueles Camponeses Da região do Contestado No Vale do Rio Do Peixe Santa Catarina É um É um consórcio De exploração De madeira Então tem muita história Para ser contada Ainda aqui João Batista E nós vamos Continuar falando dela Bom Vocês têm Tido aqui Até agora Eu diria um aperitivo Desta sumidade Que é o Pastor André Pastor André Mais uma vez Nesse episódio aqui Muito obrigado E no próximo episódio Nós vamos continuar Com essa conversa aqui Espetacular E é difícil Na realidade Eu até Fico me policiando Fico tentando pegar Um fio da merda Mas o senhor Tem tanta diversidade cultural Que acabamos Escapulindo Para o lado e para o outro Mas isso tudo Soma Num programa como esse Obrigado a todos